Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, detetive sobrenatural. Exatamente, cara, e não é Alanios Winchester não, tá? É um detetive sobrenatural aqui mesmo, do próprio Meia Lua, não temos nenhuma parceria ou ligação com a série Supernatural. Exatamente. Pois é, galera. Poderia ter com o Yoiu Rakushou, mas isso também não tem. Nós estamos aqui hoje, pessoal, para poder comentar, na verdade, assistir com vocês, fazer um react de um novo trailer aí do game The Medium, que vai lançar nesse mês de janeiro, mais precisamente no dia 28, de 14 minutos, que foi lançado lá no canal oficial do Xbox, cara. A gente vai dar uma conferida nesse jogo aí, que estamos bastante empolgados e curiosos ao poder ver, e fazer alguns comentários em cima do que a gente for vendo também. Mas antes de continuar, se já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, caminholau.net, a nossa plataforma host de lives, e também os nossos grupos do Telegram e do Discord. Então tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius. Eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui para a galera maravilhosa. O trailer já está devidamente preparado para a gente poder assistir. 14 minutinhos, pessoal, com muita coisa para a gente poder prestar atenção aqui. Então, sem mais delongas, Alanius, bora ver qual é desse negócio, rapaz. Vamos ver qual que é. Da Blooper Team. Começamos aí, já num cenário tenebroses. Você viu que eu dei um negócio ali? Sim. Na câmera. Um brilho, né, mano? É, ela está sentindo, olha. Ela está analisando o objeto. Caralho! Que isso, mano! Ai, que aflição! Ela está sentindo o que essa pessoa sentiu, entendeu? O que ela vivenciou ali, né, parece. Caramba, pai. Mano, ela usou a força ali, você está ligado? Aham. É importante frisar também, Alanius, que eles colocaram ali embaixo que esse é um gameplay que não é final. Thomas, você está lá? É. Exatamente. Então, vai ficar melhor. Ó, o mapazinha da área onde ela está. Recepção, elevadores, lobby, piscina. Ela está num hotel, né, mano? Parece. Destruída. Eu vou falar para você que eu não gosto muito desse lance, igual estava ali o sapato, ficava voando na tela, assim, você vai girando ele, tá ligado? Tem que achar. Eu não gosto muito desse tipo de metade. É como se ela estivesse pegando, né, mas eles poderiam colocar a mãozinha dela ali, pá, né? É, então. Mas tem muito jogo que faz isso, cara. Acho que é a forma mais prática de lidar com o assunto, sabe? Sim. Sei lá. Mas você vai pegar essa lanterna, moça. Chama um bicho, olha, o bicho observando. É. Use a força. Olá? Thomas? Não, é Alanis. É Alanis. É fácil, Marianne. Fazendo contato, mano. Era nós ali observando por trás do negócio ali, ó. É, então. Ela falou Easy Marianne, que eu acho que é o nome dela, né? Tipo, ela falando para ela mesmo se acalmar. É, Marianne também é aquela mina do... Não, não é não. É Caroline, do Poltergeist. Ah, é Caroline? É. Ela vai ver a Caroline daqui a pouco, quando ela mudar de... Dimensão aí, ó. Essa bolinha. Essa bolinha aí, malandro. Você ia buscar? Eu não ia, mano. Eu ia chutar ela para longe, velho. Nossa. Você é louco, mano. Ah, que massa, mano. Isso é da hora, né, cara? Ah, é a mina sem braço, mano. Olha as pernas dela, velho. Tu é engraçada. Olha a naturalidade com quem ela fala com a mina. Ai, você me assustou. Pensa no quanto ela já está acostumada com isso. Mano, olha que muito louco essa divisão, velho. Tipo, a parte de ser um pouco menor. Sim. Mostrando o que está acontecendo no mundo real. E a parte de baixo, que é a que interessa, né? Porque me play maior ali. Com todo o foco da cena e tudo mais. Eu tive as legendas aqui também, para ficar mais fácil para a galera que está assistindo ler. Nice, nice. Sim. Eu tinha muitos amigos aqui. Mano. Eles todos foram embora agora. Eles todos se foram, na verdade. É. Alguma coisa aconteceu com eles? Eu não quero falar sobre isso. Isso é tudo bem. Nossa, mano, ela está muito estourada. Tá. Então você vive aqui, sozinha? Eu vou comprar você. Uh-huh. Você não acreditaria o que é aborçado que é. Você não pode acreditar o tanto que fica entediante algumas vezes. Eu posso imaginar. Esse lugar deve ter sido... Esse lugar deve ter sido... Muito ocupado. Muito ocupado. Cara, mostrando em cima é muito bom, cara. É muito foda, né, cara? Pessoas indo e vindo. Eu queria ter pensado, deixando o sininho, para ver se dá para ver ele mexendo, e na hora que a mina bate. Que da hora, cara. Me diga o que aconteceu. O que aconteceu? A mina vira o Dante, né? Quando eu estar no outro mundo, você viu? É. Me lembra muito aquela parada do Devil May Cry, ou DMC, né? Sim. Quando acontecem esses bagulhos loucos no mundo lá e tal. Aí fica um negócio meio bizarro, assim, também. Sim. A historinha que ela está contando ali, mano. As pessoas pararam de ir, e as poucas que continuaram se tornaram tristes, raivosas. Eu estava me perguntando, você viu a Mary Ann? Né? Eu estou me perguntando, você viu a Mary Ann? Ela está procurando a Mary Ann. Eu falei errado no início. É. Você pode brincar comigo por um tempinho? Tem um tempinho, desde que eu brinquei com alguém. Não, eu acho que a menina que sabe, que deve saber o nome dela, mano. Você acertou. Olha lá, anything Mary Ann, está vendo? É, Mary Ann, é verdade. Eu estou ficando doido aqui, mano. Você tinha acertado. Ela está procurando pelo Thomas. É, pelo Thomas. E o nome dela é Mary Ann. É. Por isso que ela tinha perguntado aqui logo, Thomas? Não, era nós. Desculpa. Eu escutei esse nome alguma vez. Leve o tempo que precisar. É. O segundo andar. O segundo andar. Sem pressa. Nós podemos olhar a Alanns. Eu não posso ir dessa maneira. Alanns vai com você. Não, o Caio vai. Deixar. Deixar. Mano, você acha mesmo? vai atrás da menina estourada num mundo ferrado desse aí. Isso aí é louco, cara. Você viu que legal, mano? A escada está normal no outro plano. No normal, está destruído. Está tudo rebentada. É. Você viu que tem um pozinho ali brilhando em cima da escada ali? Um elevador. Um pozinho. Eu posso ver se funciona. E aí você entende as alucinações. É, pois é. Porque é cocaína ali, ó. Está cocaína ali, não lembro. Tristeza. Tristeza. Por que é que eu não pergunto aqui? Por que é que ela não pergunto aqui? Por que é que ela não pergunto aqui? É, olha... Ok, Marianne. Só chegue um bom respirar. Só, respira fundo. Bem, minha filha. Você está no elevador escuro. Você tem sorte de estar em outro plano, ao mesmo tempo. Você viu ali? Segura o B por uma experiência fora do corpo. Mano, ela consegue sair do corpo. É, porque ali parece que ela se prendeu no elevador, ou no plano normal. E ela está continuando só no outro e ela consegue se locomover, entendeu? E ali em cima, ela está inconsciente ali, ó. Experiência fora do corpo. É como tomar um plunge em nada. Não tem nada. Fique em baixo por muito tempo e ele só... te prende. Puxa, né Lance? Verdade. Ah, voltou. Voltou ali, ó. Ah, que ligeiro! Pra não precisar voltar o caminho inteiro. Sim. Olha só. Que ligeiro, cara. Que hack, mano. É, não vale isso aí. Volta pra lá, agora está tudo certo. Beleza. Precisa aprender a fazer esse bagulho aí. Quem dera, hein, mano. O que... O que é esse lugar? A gente só bota a mão na cabeça e volta. É? Ah, mano. O gato ficou do outro lado. Estou preso aqui. Você viu? Ela estava se vendo pelo espelho, mas ela era o reflexo ali. É, o eu dela no mundo normal, né? É. E você viu que tem alguma coisa com algum gato, né? Pra ela ter... É. Pra ela ter ficado aí. É... Eu acho que deve ser uma parada constantinha, mano. Deve ter uma... O que aconteceu com você? Deve ter vindo da fonte, mano. Nossa, mano. Eu conheço você. Você era aquele garoto Bernard. Nossa, que isso? Ele estava preso ali. Como eu estava. Eu sabia o seu nome. E agora eu não sabia o seu nome. Foi como uma parte dele estava perdendo. Não era o suficiente para poder mandá-lo ali, tipo... Parece que uma parte dele estava faltando. Que tenebroses, mano. Nossa, cara. Mas é bom que até agora não teve nenhum jumpscare. Então está de boa. Dá para jogar. Ainda, né? Ainda. Cara, mas está interessante esse jogo, mano. Eu estou muito curioso pela história dele, sabe? O porquê que a mina consegue mudar os mundos assim... Como ela tem contato com essa outra dimensão, né? É, como é que começou esse lance dela, né? Com essas experiências assim. Sim. Ah, ela está procurando o rosto do Bernard, parece. Nossa, cara. Ah, ela está procurando o rosto do Bernard, parece. Caramba. Eu preciso me livrar dos bichos que estão bloqueando a porta ali, parece. Eu poderia usar alguma dessa energia. Um poço de espírito. Ela pode usar a energia desse poço, ó. O bracinho dela ficou branco, olha lá. É. É o que ela fez da outra vez ali também, no... Imposível ali, né? Ah, mano. Matando as mariposas. Ela está queimando. É. Mariposa astral. Ela achou o rosto do garotinha. Não foi, Bernard? Nossa, mano. Que afirmação, cara. Os do moleque estavam lá na... Estavam lá longe, velho. É? Bizarro, viu, mano? E mesmo sendo tipo uma máscara, é bem expressivo, né? Sim. O que é que o Bernardinho vai fazer? Moça, não faz isso, não. Não. Eu tô sentindo que vem coisa ruim aí, velho. Mesmo sendo o rosto dele, tá bom mal encaixado, né? Tá, tá. Eita, agradeceu, mano. É, mano, mano. Olha o gato pisar. Ela tá falando que parece com o que ela usou para passar através do espelho, o gatinho. Eita, porra. Que isso, mano? Ave! Fique comigo! Fique! Você é louco, mano. Sim. Sim. Você conseguiu, Marianne. Mais ou menos, filha. Eu vi seu instrução reflexo... Eita! O Capiroto passou junto, filho! Nossa, mano. Eu senti o twitch. Não é a plataforma roxa aqui, não, pô. É? Ela não tá fazendo live, não. Nossa, mano. Olha a voz desse treco. Nossa, mano. Ela tampa na boca, Leonid, pra não escutar a respiração, ó. Pronto ou não... Caralho, ele tá tipo brincando e esconde-esconde com ela, tá ligado? Nossa, meu irmão. Mano, você viu o tamanho do bagulho? Aham. Filha, não. Você tá indo pra um lugar errado, ó. Desculpa. Você tem que ir logo pra onde o bicho tá, mano. É... Não, cara. É muito errado isso aí. Ó, game footage, not final. Not final. Cara, eu tô muito interessado pra poder ver esse jogo, velho. A câmera tá balançando, acho que, um pouquinho demais. É. Eu acho que é pra poder transmitir aquela sensação de falta de equilíbrio dela andando nas tábuas, né? É, mas eu acho que tá... Não sei, acho que tá balançando muito ainda pra... Eita! Travou pra mim. Olha o bichão lá. Olha o jeito que ele fala, cara. É bizarro, né, velho? Eita, ele tá enxergando, ó. Amarelo ali, ó. O sinalzinho. Tá bom. O sinalzinho. É bizarro, né? É bizarro, né? É bizarro. É bizarro, né? É bizarro. 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 Jack, Jack, hello. O que foi? Que que é isso, mano? Isso é louco, mano. Um espírito tarado atrás de mim no jogo inteiro. Mas de jeito nenhum, mano. Cara, 28 de janeiro de 2021, Xbox Series X, IS e PC. Também o jogo vai ser lançado aí, Alanios. Cara, o meu tá pré-instalado aqui já. Muito foda, gostei pra caramba. Tô bastante interessado em poder ver mais desse jogo aí, velho. Qual que é a proposta dele? O que que tá acontecendo nesse mundo e tal? Por que que essa menina pode se transportar, assim, pro plano astral? Sei lá, vamos chamar assim, né, por enquanto? Sim. Ter contato com esse mundo bizarro. Nossa, muito louco, cara. Eu achei muito legal a parada dele dividir a câmera. Você ver os dois mundos ao mesmo tempo ali. O quanto eles são diferentes. E ela olhando e não tendo nada. Mas no outro plano ela tá vendo alguma coisa ali. Eu acho muito da hora isso. O que mais me interessa agora é saber como é que eu destruo esse bicho estranho. Porque eu não vou ter bons sonhos depois disso, Caio. Vai mesmo não, viu, fi? Se prepara. E quanto a você aí agora, querido espectador que tá assistindo. Vocês curtiram, cara, esse gameplay? Vocês estão muito interessados aí no The Medium também? Coloque aqui embaixo nos comentários as suas expectativas. O que vocês acharam desse vídeo que a gente assistiu junto aqui agora. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada, vou para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, tchau, tchau.